Salve galera, Douglas Pan, eu estou aqui com mais um vídeo aqui para o canal de Life After Galera, seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal, hoje eu vou dar sequência aqui as missões do caderno, beleza? Então se está chegando no canal através deste vídeo aí, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhum vídeo, beleza? No último vídeo aí a gente parou nessas missões, já concluímos tudo, se você não viu tem na playlist aí os vídeos completos, tudinho para você completar essas missões aqui, certo? Vamos continuar aqui agora que a gente vai pegar agora a vara de pesca, né? Para a gente poder estar pescando nos mapas aí, cumprindo várias missões, conseguindo vários objetivos aí, beleza? Mandar um salve aí também para o parceiro do canal Golfinho, WG Golfinho, um grande salve aí para você E é o seguinte, para a gente poder estar indo nesse mapa, deixa eu colocar aqui no caderninho aqui, vou mostrar para vocês Você vai clicar aqui no display, tá? On Quest e vai ser selecionado aqui na opção, tá? Para a gente poder estar indo até lá, só selecionar ali que ele vai mostrar o caminho para a gente poder estar indo Então, esses carinhas aqui, nesta parte, a gente vai encontrar lá em Aziraheus Pode ver que eu já tenho até marcado aqui, eu fui lá para ver antes como é que era Vamos colocar aqui para prosseguir o caminho, vamos lá Ó, chegamos aqui, o mapa já está marcado ali Cara, eu não fiz nenhuma missão diária ainda, nem peguei os benefícios Já entrei aqui, já na expectativa de gravar isso para vocês, beleza? Deixa eu colocar a moto aqui porque ficou um pouquinho longe Deixa eu... Cadê? 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 Ah galera, o mapa aqui, deixa eu mostrar pra vocês onde que fica aqui na Zira Rios, tá? Pode ver que a gente apareceu bem ali, tá bem aonde tá marcado ali o helicóptero, tá vendo aqui? A gente vai marcar essa parte aqui, certo? A gente vai precisar entrar nessa parte aqui, então vamos lá. A gente vai precisar entrar nessa parte aqui. 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 E galera, chegamos aqui próximo, tá? E ali naquela fortaleza ali, toma cuidado porque já tem alguns soldados já bem aqui na frente. Vou estacionar a moto aqui, ó. Viu, tô com a minha usa aqui. Ainda tô com as armas bem básicas, tá? Vamos ver se já tem alguns por aqui pra gente poder tá fazendo a eliminação é 5, beleza? Ih rapaz, já tá cheio de gente aqui, cara. Por isso que eu não tô, por isso que não tinha nenhum soldado aqui. Quando acontece isso, a gente tem que esperar atualizar isso aqui, tá? Vamos ver se eu encontro algum soldado por aqui. Bem, parece que fizeram a eliminação de todos. Neste caso aqui eu vou ter que esperar resetar. Ver se tem algum baú aqui pra gente poder tá abrindo. Acredito que não, tá? É, fizeram a eliminação de todos que tavam aqui. Então é o seguinte, eu vou esperar resetar. É... Que aí aparecem novos soldados. Por enquanto eu vou fazer outras missões aqui. Ali, ó. Ali tem um, ali. Ali, achei um. Beleza, ó. Tem um bem perdido ali. Beleza? Já foi, ó. Já foi dois. E ele dropa... Ah, esse aqui não dropou nada. Então eu vou ter que esperar eles ir aparecendo, beleza, galera? Deixa eu ver se tem mais algum por aqui. Como esse tava perdido, pode ter mais algum também, né? Mas eles vão aparecendo automaticamente aí no mapa, beleza? Enquanto eles... Enquanto não aparece mais nenhum, deixa eu ver... É, não apareceu não. Eles acabaram de fazer a eliminação de todos que tinham aqui. Vamos fazer as outras missões aqui. Deixa eu dar uma olhada. É essa daqui, ó. De procurar esses... Vamos fazer a eliminação de zumbi. Vamos ver se tem alguma aqui por perto, beleza? E daqui a pouco a gente volta ali pra concluir essa missão. Ó, alguns já resetaram aqui, tá, galera? Nossa, velho, né? É bem rápido, mano. Ó, já fizemos a eliminação aqui de mais um. Ah, mano, conseguimos aqui fazendo a eliminação dele. É... Já outra missão ali, deixa eu ver. Isso, ó. Ó, então a gente consegue com eles também, tá? Eu tinha esquecido isso daí, que os soldados também dropam. Ih, caramba, eles acertam a gente de longe. Pronto, já era. Ai, caramba, tem outra bem aqui. Nossa, eu nem vi, mano, na minha frente. Vai, Fê. Cai, hein? Pronto, concluímos. E concluímos a outra aqui também, ó. Perfeito, boa. Certo? Vamos vir aqui um pouquinho pra cá, pra não ficar... Bater de frente com eles ali. Aí, perfeito. Concluímos essas duas aqui, primeira. Agora, vamos marcar aqui esta opção, pra gente poder estar indo até lá, ó. Deixa eu ver. Se tem aqui... Ó, já tem o caminho dizendo pra gente ir até ali, tá, ó. Ó a setinha aqui indicando, tá vendo, ó. Já tem o canto. A minha moto tá aqui pra baixo, cara. Deixa eu pegar a minha moto e vamos pra lá. Ó a setinha aqui. Ó a setinha aqui. Vamos lá. 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 Conseguimos aqui a fórmula da vara de pescar, tá? Que tá explicando que a gente tem que adicionar ali a isca. Jogar a vara. Eu vou ensinar como é que faz aqui o procedimento e como que a gente pega o peixe, tá ok? Vamos ver qual que é a próxima missão aqui. A gente já concluiu, pra falar a verdade, tudo, né? Deixa eu... Ah, agora a gente tem que pegar aqui um peixe e entregar pra ele, né? Vamos posicionar aqui a vara de pesca, ó. Agora, garoto! Finalmente, mano. Vamos pescar. Pra gente poder tá pescando, você vai clicar nesse ícone do anzol que tá aqui embaixo, ok? Aí você seleciona, clica em usar, ok? Aí pode ver que as iscas já foram pra cá, ó. Agora a gente vai tacar a vara de pesca aqui mesmo, ó. Qualquer localidade. Vamos aguardar o peixe vir. Tá no level 1 ainda, né? Ó, o pego tá vindo. Caraca, muito legal, mano. Muito legal mesmo. E galera, se você tá curtindo a gameplay aí, já deixa seu likezão aí, mano. Tamo junto. Ó, tem que se atentar que a gente tem que ficar dentro dessa linha verde aqui, tá vendo, ó? Você vai mantendo, ó lá, até pegar o peixe perfeito. Pegamos aí o item. Vamos ver se é isso que ele está pedindo. Continue. Agora falar com ele aqui de novo, tá? Eu acho que já deve ter concluído. Deixa eu ver. Ah, não. Tem que pegar um peixe específico aqui, tá? Vamos pegar outro peixe, então. Não foi... Não era esse peixe que ele queria, não. Ah, e tem como a gente também pescar no modo automático, beleza? Aqui, eu acho que ainda não... Eu ainda não tô vendo a telinha do automático. Vamos ver se vai liberar. Perfeito. Eu acho que é esse aqui que ele tá pedindo, será? Ó, é isso mesmo. Vamos falar com ele agora. Agora sim apareceu, tá? Se não aparecer a conversa com ele, você continua pescando até aparecer esse peixe aqui que é o que ele tá pedindo, ok? Vamos lá. Concluímos tudo, então. Perfeito. Ó lá. Já recebemos mais recompensas, fórmulas aí pra gente poder estar produzindo outros peixes, tá ok? Agora deixa eu vir aqui um pouquinho pra trás. Certo. Agora a gente tem outras... Ó, tem outras riscas. Deixa eu ver se dá pra gente tá utilizando aí o modo automático agora. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui. Isso, ó. O modo automático agora apareceu a telinha ali. Você clica na telinha e ele vai pescar automaticamente, beleza? É muito bom você deixar aí o pescando automaticamente. Vamos mostrar pra vocês como é que funciona essa função. Beleza? Ó lá, ele vem automaticamente. Já lança também o anzol. Claro que você vai ter que ter a isca, beleza? Então vamos sair daqui. Conseguimos. Quando você clica ali na janelinha de novo, ela já some. Mano, tem uma setinha ali de cana. Deixa eu ver o que tem pra gente poder tá fazendo aqui. Ah, nossa, mano. Liberou tudo isso, cara. Vamos pegar isso daqui. Ó, mais iscas. Liberou. Vamos por sequência. É que algumas missões a gente acaba fazendo automaticamente, tá? Cara, eu tô pegando todos os pregos aqui, cara. Beleza? A gente pegou isso daqui. Certo? A próxima missão aqui. Ah, esses vídeos já tem tudo no canal já, tá, galera? Pra gente poder tá fazendo a misca. Pegar o helicóptero aqui e voltar. Fazer a universidade da misca. Já tem vídeo no canal aí. É a mesma coisa. Não mudou nada o misca, tá? Então tá lá na playlist antiga. Eu vou ver se eu, quando eu lançar o lança-granadas aqui, eu vou gravar um misca de novo. Mas é bem facinho. Já tem vídeo já ensinando, beleza? Aqui é pra gente poder tá evoluindo também. Tem vídeo no canal ensinando como que faz pra tá evoluindo isso aqui muito facilmente. Aqui é pra gente participar de um evento de Nancy City, tá? Esse aqui é um evento tipo PVP que ele aparece em alguns horários do dia. Vou ver se eu grabo lá também, ó. Já peguei uma pontuação aqui. É que eu já fui, tá? É bem facinho também, Onan. Se você ficar lá... Eu vou gravar um vídeo aí mostrando. Não dá pra gente ir lá agora. Deixa eu ver. Não dá. Tem os horários específicos aí de Nancy. Você pode vir aqui no Mal. Não, no Mal não. Disfarce. No Daily aqui, ó. Aí você clica na segunda opção, tá? Que vai mostrar ali os horários tudo. Deixa eu ver aqui de Nancy City. Aqui, ó. Tá vendo? Aparece. Ah, não. Aqui não tá aparecendo. Beleza? Aqui mesmo eu não vi, mas eu clico lá no helicóptero lá pra ver se aparece. Tá ok? Vamos ver qual que é a próxima missão. Clicar aqui no manual. Peraí. Vamos voltar. Aqui já foi tudo, né? Nancy. Agora tem essa daqui. Qual que é a primeira? Também pra gente poder tá evoluindo as habilidades aí. Muito fácil, tá? Aqui pra gente fazer a evolução da manobra de level 4. Nossa, cara. Esse vídeo eu já gravei há muito tempo. Tá aí na playlist aí, tá, galera? Tá pedindo pra gente fazer isso agora. Então eu já tinha feito muitas coisas. Ah, aqui é pra gente poder tá... Deixa eu ver aqui o mapa. Faster City. Lá tem que tomar cuidado, beleza, galera? Pra poder tá fazendo os eventos lá. Vou fazer o seguinte. Aqui completar o Miska. Ah, mas o Miska é uma dificuldade maior, tá? Uma dificuldade maior aqui do Miska. Eu ainda não... Caramba, eu não completei ainda. Eu acho que é de level 3 que tá pedindo. Não sei se tá disponível aqui pra mim ainda. Tá pedindo pra gente tá lá em Faster City. E tirando uma foto deste local aqui. Vamos pegar o helicóptero aqui pra ver se ele leva a gente pra lá. Vou pegar minha moto aqui. Cadê? Eu acho que essa aqui é a minha. Cara, nessa chuva, meu pai amado, meu celular chora, tá? Meu celular chora. Eu acho que é isso. 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 É isso mesmo. Eu acho que é isso. 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 Eu acho que é isso.